A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL De estar estudando os teus ensinamentos através destas obras como missionário Onde André nos traz esses ensinamentos do mundo espiritual Para que possamos, Mestre Amigo Jesus, não só internalizar os ensinamentos Mas compreender e evitar de cometer muitos desses erros Pois, nesse caminho para ti, precisamos, Mestre Amigo Jesus, cada vez mais Compartilhar o amor que já construímos em nossos corações E esses ensinamentos nos ajudam a, cada vez mais, nos policiarmos Ou nos vigiarmos as atitudes, os pensamentos Para que assim possamos, cada vez mais, nos tornar um ser humano melhor Obrigado E fica conosco hoje sempre Que assim seja Hoje a nossa querida Cecília não pôde se fazer presente Nossa continuista Mas vamos dar continuidade Nosso querido Augusto fez a leitura E nós iremos comentar essa leitura Lembrando que nós estamos no capítulo 12 Que foi intitulado Preparação de Experiência Estão todos aqui dentro do laboratório Vamos dizer assim Dentro do espaço que é organizado as reencarnações E o André Luiz na condição de aluno Bebendo na fonte do senhor Alexandre Então sempre indagando E Alexandre ali respondendo Em torno da responsabilidade da reencarnação Então vamos nós Então lembra-se da apresentação daqueles corpos Aqueles manequins Semana passada tivemos a ajuda das meninas Na área médica Contando aí pra gente Explicando o sistema nervoso Coisa mais linda Então agora vamos para a abordagem do senhor Alexandre Que o Augusto leu Nós iremos só comentar Ele perguntou assim Como eu dirigisse ao meu instrutor Um olhar de indagação Seus esclarecimentos não se fizeram esperar Por que que ele ficou O olhar de indagação Ele dizia assim É forçoso confessar porém Que minha surpresa se distendia muito mais Ao fixar os efluvios brilhantes Que emanavam dos centros genitais Os órgãos reprodutor Tá bom? Órgão reprodutor Semelhando-se em conjunto Semelhando-se um conjunto Em conjunto A minúsculo santuário Cheio de luz Lembrando que Vou chamar de manequim Tá? Ali tinha o manequim As estátuas Apresentando todo o organismo Apresentando os sistemas Muito lindo Falamos no nosso estudo anterior E ele percebeu Como ele bem diz aqui Olha Efluvios brilhantes Que emanavam dos centros genitais Então isso chama Nossa Ali emitia muita luz Por que meus irmãos Você já parou pra pensar Que Para eu estar aqui nesse corpo Foi necessário que um casal Se unissem Nesse Nesse movimento Da sexualidade e do sexo Se não fosse assim Eu não teria como ter nascido É divino O que nos falta É entender Que é divino E que merece Todo o respeito A sujeira Não está no sexo Está na mente Está na forma Está na conduta Está na falta de respeito Mas não no sexo E aí é isso Que chama a atenção dele Então vamos ver a resposta Do senhor Alexandre Na crosta Ou seja Quando nós estamos aqui Na terra Encarnados Em sentido geral Ainda existe Muita ignorância Acerca da missão divina Do sexo Muita ignorância Acerca da missão divina Do sexo Missão divina Então se a gente está Na escola Até porque Para nós falarmos De sexo Nós temos que estar Bem resolvido Se não nós vamos fazer Disso Uma brincadeira E aí o professor Vai falar de sexo Com os jovens Ou até mesmo Com os adultos E fica aquele Kikiki Kikiki Aquela risadinha Que coisa desagradável Mas é porque a pessoa Que está falando Não está resolvida Não entendeu ainda A função O respeito É verdade Que devemos ter Então olha só Em sentido geral Ainda existe Muita ignorância Acerca da missão divina Do sexo Muita Missão divina Para nós Os espíritos Porém Que desejamos Valorizar As experiências A paternidade E a maternidade Terrestre São o que? Sagradas Porque eu preciso Evoluir Nós precisamos Evoluir E nós já aprendemos Que para eu Evoluir Eu preciso Encarnar Eu preciso De um corpo físico E para eu ter Um corpo físico É necessário A união Do homem E da mulher Para que nesse processo Eles possam procriar E eu ter a oportunidade De nascer Olha a divindade Em tudo isso A paternidade E a maternidade Terrestre São sagradas Livro dos Espíritos Quando vai perguntar A maior missão Na terra Eles respondem Ser mãe A maior missão De maior mérito Na terra É ser mãe E nós estamos Abrindo mão Dessa grande missão Para termos cargos E certificados A faculdade criadora Que é o sexo É uma faculdade E é uma faculdade Criadora É também Divindade Do homem É divino Gente, você pode Procriar Você pode formar Um corpo Dentro do teu ventre Uma vida A faculdade criadora A faculdade criadora É também divindade Do homem O útero Maternal Olha, o útero Maternal Significa Para nós Outros Para nós Os Espíritos A porta Bendita Para a Redenção A porta Bendita Para a Redenção Porque é através Da reencarnação Que eu vou me redimir Dos meus erros É através Da reencarnação É por isso que eu digo Olha, se por um acaso Você tem uma mãe Que não foi a mãe Que você gostaria De ter tido Mas ainda assim Você não tem o direito De reclamar Porque ela lhe deu a vida Isso já é o suficiente Se não fosse isso Nós não estaremos aqui Porque ela poderia Ter abortado Mas não Ela decidiu Seguir Parir E criar Porque menino Criança Recém-nascido Não sabe se alimentar Ele não sabe se cuidar Além de ter parido Alguém Cuidou Não é, velho? Pronto Isso já é o suficiente Quando eu fazendo Um atendimento E a pessoa Trazendo a dor Da relação dela Com a mãe E à medida Que ela ia falando Falando A gente fez Algumas perguntas E eu disse assim Ainda não percebestes Que ela queria uma mãe Com uma alma feminina E ela ainda não percebeu Que ela tem uma mãe Com uma alma masculina Sua mãe é comerciante Ela quer falar de comércio O dia inteiro Ela não quer falar de filho É uma mente masculina Porque você tem que primeiro entender isso Quem é a minha mãe? Ela é um espírito Mas pode ser da primeira encarnação dela Como mulher Entende? E nós somos espíritas Temos esses recursos Mas a gente não coloca isso em prática Então nem toda mãe É doce Meiga Gentil Tão doce Que dá até diabetes Na gente Não tem mãe Essa daí vai precisar reencarnar No corpo masculino Que é pra ela ter o equilíbrio Da docilidade E do amargo Ou seja Da razão e do coração Nós temos que ter o equilíbrio Nem doce demais E nem razão demais Então essa mãe já é razão demais Seca Fria Calculista Só quer falar de dinheiro Só quer falar de empresa Só quer falar de comércio Só quer falar de negócios Né? Mas por quê? É uma personalidade masculina É uma personalidade masculina E é isso que nós temos que entender Então se eu estou Se eu estou Deus não é Cada um nasce No corpo que precisa Pra sua evolução Deus não nos pergunta Qual o corpo que você prefere Fofinho Você precisa Seu processo de evolução Reencarnar no corpo X Não tá errado Está certo Eu posso não concordar Mas isso não quer dizer Que está errado Entendeu? Então olha só Para nós Voltando Para nós porém Que desejamos valorizar As experiências A paternidade A maternidade terrestre São o que? Sagradas A maternidade E a paternidade A faculdade criadora É também Divindade do homem Divindade aí com D minúsculo Porque você é um co-criador O útero maternal Significa para nós outros A porta bendita Para a redenção Já entendemos o que é a redenção Para grande número de pessoas Na esfera do globo Grande número de pessoas Quando eles dizem grande É grande mesmo Nós aqui estamos Para realmente nos redimir A visão celestial É símbolo de repouso E alegria sem fim Enquanto Para muitos de nós A visão terrestre Significa Trabalho edificante E salutar Trabalho Eu reencarnei Não é fácil reencarnar É um trabalho muito grande É uma preparação muito grande Eu não nasci Para ficar de férias Eu gosto sempre assim De simbolizar Para que a gente possa entender bastante Vamos dizer que você foi convidado Convidado, tá? A ter uma missão Te levaram até a porta do supermercado Te deram um carrinho E uma regra Você tem uma hora Para colocar Tudo que é importante Dentro desse carrinho Depois que cessar Você vai sair E não vai poder mais acrescentar Mais nada no carrinho Foi dito a regra Beleza Tocou o sino A pessoa começa E ela começa Com uma agilidade Lá pelas tantas Ela começa a se distrair Com a tinta do cabelo O shampoo Uma panela E vai querer ler Tudo O tempo parou O tempo não parou E aí sabe o que que acontece? Porque o que que acontece? Quando o tempo parar A gente é tirado Dali de dentro De uma rapidez E aí a gente vai chorar O tempo perdido Então isso é uma encarnação Nos é avisado Nos é dito Que nós devemos fazer Aí chega aqui A gente se distrai Entendeu? A gente se distrai Tia, como é que eu posso saber O que que eu vim fazer? É fácil Te tornar um ser humano melhor Essa é a nossa maior missão É sairmos daqui Melhor do que chegamos Menos egoístas Menos vaidosos Menos orgulhosos Menos presunçosos Mais amorosos Perde uma encarnação todinha Que nem a gente fala Para os meninos Lá da escola Meu filho Você vai estar repetindo Você perdeu O ano inteiro Não é assim que a gente se diz? Agora imagina perder uma encarnação Não alcançaremos Porém A terra prometida Ele está fazendo aqui Uma analogia Ao antigo testamento Aquilo que Moisés Iria Para a terra prometida Mas é a terra prometida Do serviço Redentor Sem o concurso Das forças criadoras Associadas Do homem E da mulher Então tem como eu vir Me redimir Se não houver Um homem E uma mulher Nessa união Da força criadora Tem como reencarnar De outra forma? Me diga Se isso é sujo Isso é divino Só que nós não respeitamos A mulher não respeita O altar sagrado Que é o seu corpo E o homem também Não respeita a função Animalizando Prostituindo Ridicularizando Algo que é divino Da mesma forma Que eu pego A capacidade de pensar A capacidade De usar razão E eu também Prostituo isso Entende? Compreendi Então por isso É que lá O manequim O boneco Vamos dizer assim Aquela exposição Nos órgãos genitais Emitiu muita luz Porque foi essa A primeira pergunta deles Por que? Os órgãos genitais Emitem tanta luz E aí o Alexandre Sabe por quê? Porque é exatamente aí O portal de entrada É divino o sexo Quando se respeita E qual é a função Do sexo? Procriar Compreendi Com o novo espírito O caráter sublime Das energias sexuais E recordei-me Compadecidamente De todos os encarnados Que ainda não conseguiram Edificar o respeito E o entendimento Eu acho tão interessante Ele usar o termo Energia sexuais Porque Freud Porque Freud também Usava o mesmo termo Ele usava o termo Energia sexuais Para cada Tudo no corpo Tudo e comportamento É energia Sabe interessante isso? Recordei-me Compadecidamente De todos os encarnados Que ainda não conseguiram Edificar o respeito E o entendimento E o entendimento Relativos aos sagrados Órgãos Procriadores Meu orientador Entretanto Como antena Receptora De todas as minhas Emissões mentais Advertiram-me Bondoso Então Falar do sexo De forma nobre Com respeito E trazendo isso Com um conceito Realmente Da divindade Com D minúsculo A capacidade De criarmos vidas É isso É que nos fala Relegue ao esquecimento Qualquer expressão Das reminiscências Menos construtivas Os que o trajam Sexo Escrevendo Agindo Ou falando Já são grandes Infelizes Por si mesmos Vê? Porque Se eu não respeito A função Eu já estou perdendo A minha reencarnação Meus irmãos Quando nós somos Pessoas Formadores De opinião Quando nós somos Um cantor Uma cantora Um artista Hoje tem Como é que se diz Quando as pessoas Usam o Youtube? O influência Em que uma multidão Segue aquela pessoa E copia Quem copiou Vai responder Vai Mas quem inspirou Vai responder Mais ainda Então é aquilo Que a gente Ainda falamos No início De livro Dos espíritos Se eu tenho Contato Com uma multidão Eu me torno Responsável Pela multidão Então imagina Um cantor Uma cantora Um ator Uma atriz Ou uma influência Que jovens E adultos E adultos Porque não é só jovem Que copia Adultos Também copiam E nós temos Uma tendência Péssima De copiar O esdrúxido O ridículo E vai fazendo E vai fazendo aquilo As vezes É um linguajar Chulo E fala Atitude Gente Hoje Então a pessoa Um artista Vai falar Do sexo Sem absolutamente Nenhum critério Não, eu tenho Relação sexuosa Com um Com dois Não Eu gosto de meninos Gosto de meninas E tem uma porção De jovem ali Assistindo E adultos também Acho que pode Legal isso E copia Você imagina O que é você Ir pra frente De um Um aparelho Que vai te conectar Com milhões de pessoas E você falar isso E você sendo Alguém que influencia Por isso é que Eles dizem aqui Já são grandes Infelizes Por si mesmo A nossa colega Tá perguntando Assim Tia e aqueles Que são donos De motéis O que vocês acham? Até porque Você tá facilitando A traição Muitos Muitos homens Casados Mulheres Casadas Vão acessar Um espaço desse Então a gente Pensa assim Jesus não é o modelo E guia da humanidade Tu imagina É só a gente Pensar assim Na dúvida A gente diz Se ele é o modelo E guia da humanidade Vamos imaginar Jesus Fundando o motel Tá vendo como A gente nem consegue Então ele é que É o modelo e guia Então eu não tenho Que dizer assim Não eu vou perguntar Do fulano Porque a gente A gente só quer Arrumar alguém Que possa dizer assim Faz Não tem problema nenhum É não Mesmo Porque se a gente Saiu pra perguntar Porque a gente Já tá incomodado Porque a gente Sabe que a lei de Deus Tá gravada aqui Aí encontra um perturbadinho Pela frente Que se diz religioso E diz Não Você vai e faz Não tem problema nenhum Assume sua responsabilidade Então não é a pessoa Eu tenho que saber Se Jesus estivesse No meu lugar O que ele faria Gente Não tem como você errar Não tem como a gente errar É só dizer assim Se Jesus estivesse No meu lugar O que ele faria A gente já sabe A resposta Né Continua ele aqui Guarda Então ele diz assim Os que o trajam Difam Difamar O sério Escrevendo Livros Pornográficos Agindo Gente Nós estamos vivendo Uma época Horrível Vocês já repararam As danças de hoje? Eu só me lembro Eu acho que é aqui No Missionário da Luz Não me lembro Se é no Missionário da Luz Mas eu acho que é O caso De uma menina Que ora pelo pai E os amigos espirituais Vão auxiliar Esse senhor Que estava dentro De um forró-bodó Só que ele estava Lá no fundo Naquela sala Escondida Jogando Porque é proibido E o André Luiz Ao entrar nesse forró-bodó Ele passou por um salão Isso em 1960 50 Por aí Onde não tinha Isso que a gente vê hoje não Então as pessoas Estavam dançando No salão Daquela forma lá Em 1960 70 50 50, né? É, vamos supor E ali Quando ele passa pelo salão Ele se surpreende Com a quantidade De espíritos Que estavam dançando Naquele salão Mas Os espíritos Dançavam De formas Obscenas Com gestos obscenos Tanto é que ele pergunta Mas essas pessoas Estão só dançando Por um acaso É pecado dançar E aí o amigo espiritual Diz que o ato De dançar É tão santificante Quanto o ato De orar Aqui o problema É o campo mental Dessas pessoas Não era dança Não era dança Não me lembro No mundo maior Tascis eu acho Que era no mundo maior O campo mental E aí Quando ele fala Esses espíritos Que dançavam De forma Obscenas Sabe onde estão Esses espíritos Hoje Tudo encarnado Porque as danças De hoje São o que? Obscenas É horrível Não é puritanismo Não É porque É esdrúxulo mesmo E o mais esdrúxulo É você colocar Crianças Para fazer os gestos Então falar Dessa forma Que como ele diz aqui Difamando o sexo A gente vai responder Por isso Guardei a lição E abençoei A nova experiência Que começava Despediu-se Alexandre Deixando-me Na grande instituição De planejamento Onde o assistente Anota aí Josino Ocupado Nos encargos De seu ministério Me confiou Aos cuidados De Manassés Dois personagens novos Josino E Manassés Ah Já O Josino Já está aí Olha Então temos Um personagem novo Quem é? Manassés Um irmão Dos serviços Informativos Da casa Que me acolheu Prazerosamente Cercando-me De gentileza E carinho Senti Imediatamente Que o meu aprendizado Ali Se iniciava Com imenso proveito Manassés Era um livro Volante Adorei isso Seus pareceres E informes Traduziam Valiosos Ensinamentos Aproximando-nos Dos pavilhões De desenho Pavilhões De desenho Grifa isso Onde Numerosos Cooperadores Traçavam Planos Para Reencarnações Incomuns Incomuns Vamos parar Pra pensar aqui Olhando aqui Esse coletivo Que está aqui Alguém tem uma perna Que está mancando? Alguém está Sem um braço? Não Nascer Nascer Sem um braço? Sem um dedo? Então nós somos O que a gente chama De reencarnação comum Todo mundo tem a mesma coisa Cabeça Ombro Joelho Pé Joelho Todo mundo tem a mesma coisa Então essas reencarnações O que? Comum Dois olhos O nariz Dois orelhas Cabelo Né? Tudo arrumadinho Então olha só Onde Numerosos Cooperadores Traçavam Planos Para Reencarnações Incomuns Foi o meu Novo Companheiro Procurado Por uma Entidade Simpática Que ele pedia Informações Manassés Apresentou Uma Otimista Tratava-se De um colega Que depois de Quinze anos De trabalho Nas atividades De auxílio Regressaria A esfera Carnal Para liquidação De determinados De determinadas Contas O recém-chegado Parecia Exitante Via-se-lhe O receio A indecisão Dirigia-se Manassés A ele Infundindo-lhe Bom ânimo Não se deixe dominar Pelas impressões Negativas O problema Do renascimento Não é assim Tão intrigado Naturalmente Exige coragem E boas Disposições Exclamava O interlocutor Algo triste Entretanto Irmão Manassés Tem como Contrair Novos Débitos Em vez de Pagar Os velhos Reencarnar Ao invés De eu resgatar O que eu fiz No passado Às vezes A gente arruma Outros Essa é a Preocupação Desse irmão Em vez de Pagar Os velhos Compromissos É tão penoso Vencer Na experiência Carnal Em vista Do esquecimento Que sobrevém A encarnação É tão difícil Porque a gente Esquece tudo Ao invés Da gente ir lá Quitar A gente arruma Novos Por isso Que ele está Aqui inquieto No processo Da reencarnação E ele já está Trabalhando Há 15 anos No mundo espiritual Redarguiu Manassés Incontinente Seria porém Muito mais difícil Triunfar Guardando A lembrança Muito mais difícil Então tu imagina O que ele está dizendo Seria muito mais difícil Triunfar Guardando a lembrança Tá Tu reencarna O nosso passado Não é Boa coisa Normalmente Não é Então vamos imaginar Assim Que você tem ali Sua mãe E vocês São Cinco mulheres Dentro daquela casa E se todo mundo Lembra Se você lembra Os outros Vão lembrar também E vamos imaginar Que a sua mãe Foi a amante Uma amante Que seu pai Que hoje é seu pai Foi seu esposo E aí A relação ia ser tranquila Ia ser agradável Será Para a sua mãe Nem lembra Que a senhora Foi amante E eu a esposa Agora eu sou filha Gente Isso ia ser um tumulto Então ou seja Nós não lembramos A história Mas os nossos sentimentos Eles não são apagados Então ou seja Essa família Ia lembrar da história Não Mas ia ter Um rançozinho Entendeu Toda vez que essa filha Visse a mãe Com o pai Ela ia ficar irritada Na verdade O pai Foi o esposo Do passado E a mãe de hoje A amante Entende Então o sentimento Não se apaga E é esse sentimento Que eu tenho que prestar Muita atenção Então se eu sinto Do meu pai Daí vem o complexo De édipo Complexo de eletra Que a psicologia Não sabe explicar Mas nós entendemos O que é Então às vezes Uma filha mulher Que tem uma paixão Pelo pai E uma raiva Pela mãe Aí nós Como somos Como entendemos O processo Da reencarnação A gente consegue olhar E entender Isso aí é isso E isso Então seria bom A gente lembrar Tá Vamos pegar o caso Do Sérgio Esmundo Aqui Que ele vai nascer E ele foi o assassino De quem vai ser Agora seu pai E aí Vai ser legal Essa relação Lembrando Tem como Meus irmãos Por isso que o Manassar diz Seria porém Muito mais difícil Triunfar Vencer Guardando A lembrança Prosseguindo Sorridente Acrescentou Manassés Se tivéssemos Grandes virtudes E belas Realizações Não precisaríamos Recapitular As lições Já vividas Na carne Se apenas Possuímos Chagas Desvios Para rememorar Abençoemos O ouvido Que o Senhor Nos concede Em caráter Temporário Então ou seja Um Espírito superior Espírito nobre Ele esquece A sua última reencarnação Não Sabe por quê? Ele não precisa esquecer Porque ele não tem Nenhum mal Para lembrar Ele não tem Nenhum mal Para se envergonhar Entender-te? Quando Jesus Encarnou aqui Se vestiu de carne O verbo Se fez carne Ele sabia Quem ele era Ele sabia A sua história E sabia A nossa história Ele conhecia Cada história Ali História De vida Não é de uma encarnação Então esses Espíritos nobres Não tem mais do que Não tem por que esquecer Não tem do que se envergonhar Meus irmãos Numa encarnação Nós não tivemos Algumas atitudes Que a gente diz assim Ai se eu pudesse Apagar da minha memória Numa encarnação Nós não temos isso Ai se eu queria Tanto esquecer Aquele momento Numa encarnação Agora imaginem Várias Então o esquecimento É uma benção O esquecimento É um ato De extremo amor De Deus Vá minha filha Recomece de novo Você não vai lembrar De nada E ninguém vai lembrar A tua história Por exemplo No livro 50 anos depois Nós vamos ter O imperador Adriano Que não foi fácil Reencarnou Quase de imediato Como filho De uma escrava Imagina Todo mundo Passar e olhar Ha ha É imperador Imagina nós Com esses governadores Daqui Com os prefeitos Reencarnando Ha ha É Tá vendo Roubou Olha aí Tá e agora Ia ser humilhante E Deus não quer Humilhar o filho Ele quer que o filho Só se restabeleça Então É o esquecimento É uma benção O esquecimento Sim E bote benção Nisso Esforçou-se O outro Para esboçar Um sorriso O outro Que chegou reclamando Ah mas é difícil E objetou E contrapôs Conheço-lhe o otimismo Quisera ser igualmente assim Como o senhor Seu Manassés Voltarei confiante No concurso fraterno De vocês E modificando O tom de voz Indagou Pode informar Se o meu modelo Está pronto Já está pronto O meu modelo Ou seja A forma Da reencarnação Lembra Ainda pouco Nós estávamos falando No livro dos espíritos As pessoas que nascem Com doenças mentais Isso aí é prova? Não É uma expiação E começa aqui Nesse laboratório Nesse desenho Entendeu? Então ele pergunta O meu modelo Já está pronto? A forma que eu vou reencarnar? Mas tia O DNA do pai DNA da mãe A genética Isso não influencia? Influencia Nós já estudamos isso lá atrás Influencia sim Mas tem A ação E o dedinho Nos amigos espirituais Responde Pode informar Então se o meu modelo Está pronto Retornou Manassés Bem disposto Creio Que poderá Procurá-lo amanhã Já fui observar O gráfico inicial E dou-lhe Parabéns Por haver aceitado A sugestão amorosa Dos amigos Bem orientados Sobre o defeito Da perna Certamente Lutará você Com grandes dificuldades Nos princípios Da nova luta Mas a resolução Lhe fará Grande bem Olha só Então lembra que ele falou Disse assim Olha Reencarnações o que? Incomuns Incomuns Recarnações incomuns Então esse nosso irmão aqui Conversando com Manassés Manassés perguntou Você já viu Ele perguntou Você já viu Como é que está O meu modelo Está legal? Ele disse Ai que bom Eu já vi sim E que bom Que você aceitou A sugestão Dos amigos espirituais Dos nossos irmãos Para você ir Com a deformidade Na perna Então essa é uma Reencarnação comum Incomum Nós somos aqui Eu não sei Talvez 25 pessoas Eu não sei Tem alguém aqui Com defeito na perna? Não Nascido Nasceu Pronto Tá Dela então Foi uma reencarnação Comum Foi incomum Mas a grande maioria A grande maioria Está com tudo É Que nós chamamos De reencarnação o que? Comum Incomum É quando você vem Com umas limitações E vem por quê? Disse o outro Algo Confortado Que é quem vai Reencarnar Sim Olha só Preciso Defender-me Contra Certas Tentações De minha Natureza Interior Então ele pediu A limitação Para ele Se defender Das tendências Que existem Dentro dele Porque a limitação Na perna E aqui eu estou falando Limitação mesmo Uma perna bem Mais curta Que a outra Aquelas deformidades Que você olha e vê Não tem como Que ali abaixa A pontinha do nariz Você não se apaixona Tanto pela forma física Você não se sente superior A ninguém Às vezes precisa de uma muleta Às vezes precisa de uma muleta Tem dificuldade Não dá para correr E começa a sofrer isso Na escola Porque a gente não prepara Porque a gente não prepara Os nossos filhos Para lidar Com os diferentes Não é verdade? Isso já vai Por isso que ele diz aqui Olha gente Preciso Defender-me Contra Certas Tentações De minha Natureza Inferior Porque a tentação Ela está fora Ou está dentro Ela está dentro Vamos entender isso? Eu amo Vatapá Adoro Mas eu não posso comer Então eu nem trago Vatapá para mim Que eu não posso Então eu amo Vatapá Eu ponho Vatapá bem aqui Vamos dizer Que eu possa Comer o Vatapá Tá? E bem aqui Eu tenho Uma cerveja Gelada Como o povo diz Né? Nuvem, né? Como é que eles falam? Noiva, não sei o que Gelada Tá velho de noiva Mas vamos supor Que eu não possa Agora comer o Vatapá Eu pergunto Eu não suporto Bebida alcoólica Eu não Até o cheiro Me incomoda Eu acho que já deve ter Ralado em alguma encarnação Que nessa isso Vê resolvido Eu acho Fétido Fedido Mal cheiroso mesmo Cerveja Eu acho Insuportável Então Está aqui A cerveja E está aqui O Vatapá Qual dos dois É uma tentação Para a tia? Por quê? Porque eu gosto Então A tentação Não é o objeto A tentação É o que está Dentro de mim Então Aqui dentro dele Ele estava lutando Contra a vaidade Contra o orgulho Por isso que ele falou Olha Preciso Defender-me Contra as certas Tentações De minha natureza Inferior Uma das maiores Expiações Das maiores Provas É a beleza Física Normalmente Nós tiramos Zero Então Se você olha Para o espelho E não gosta Do que ver Diz graças a Deus Senhor Que assim Eu não me apaixonei Pela forma Entende? Inferior E a perna Doente Me auxiliará Ministrando-me Boas Preocupações Com a própria saúde Já vai mudar Sermear Um antídoto Qual é a função Do antídoto Gente Que já está em ti Ele combate O veneno Que está em ti Para você não morrer Então Sermear um antídoto A Vaidade Uma sentinela Qual é a função Da sentinela E do sentinela Guardar Atento Olha Não deixa Não deixa Nem um ladrão Chegar Não deixa Uma sentinela Contra A Devastação Do amor Próprio E C Entendeu? Agora Porque não é Uma reencarnação Comum E sim Uma Incomum Então Hoje Quando você Olhar para alguém Com alguma limitação Física Limitações físicas Não é mentais Você diz Nossa Essa aí não foi Uma reencarnação Comum E foi uma sugestão Ele poderia ter aceitado Ou não Foi uma sugestão Que deram para ele E ele acatou Respondeu Uma Nassés Francamente Otimista Muito bem E Só um momento Pode informar-me Ainda A média De tempo Conferida A minha forma Física Futura Um tempo Quanto que Vão terminar Redarguir O meu novo Companheiro Contente Porque quando a gente Vai reencarnar Vem uma programação Você vai reencarnar Na cidade de Manaus Seu pai será o Pedro Sua mãe será Nazaré Você terá uma vida Classe média Uma vida assim Uma vida assim Então é toda uma programação E a programação Que você viva Aproximadamente 80 anos Essa é uma programação Pode acontecer Pode Pode não acontecer Também não pode Se nessa encarnação Eu não cuidar do organismo Ou me tornar Um dependente químico Eu não teria que ter A programação Era para 80 Mas eu desgastei Tanto corpo Com 50 Eu fui embora Ou menos Ou menos Então é uma programação A espiritualidade Eu sou uma pessoa Que sou muito cética Então no início Do espiritismo Eu indagava muito Questionava muito E as coisas foram acontecendo Da forma exata Que hoje não tem Absolutamente nenhuma dúvida Mas eu me recordo Eu já estava lá Talvez com uns 15 anos De espiritismo Uma senhora nos procurou Para conversar E ela disse Não era espírita Nunca tinha estudado Espiritismo Absolutamente nada Ela disse A minha neta Tem 3 anos E ela me vem Com umas histórias Que eu não sei O que falar para ela Eu digo Mas me conte Ela diz assim A neta Vovó Antes eu vivia no céu E antes de eu entrar Na barriga da mamãe O anjo do céu Me trouxe até aqui E a gente entrou Por essa janela E eu ouvindo isso tudo E nós entramos voando O anjo me trouxe Por essa janela Aí o anjo disse assim Essa daqui É a sua avó Ela vai ser sua avó O nome dela É fulana de tal Essa daqui É sua bisavó Você ainda vai conhecer Sua bisavó E esse será seu pai E esse será sua mãe E você vai morar aqui Nessa casa E ela contando E eu Tudo o que eu estudava Tudo o que eu conhecia Na teoria Mas eu ainda não tinha Ouvido alguém contar E alguém Que contava Que nunca tinha lido Uma obra espírita Programação Teve um outro caso Um casal Amigos nossos Daqui Na época Nós fazíamos o ERD Trinta anos atrás E aí Ela tinha muita dificuldade Para engravidar Ela engravidou Teve uma menina Nossa O casal ficou super feliz Joelma O nome dessa amiga E lá pelas tantas A filha dela Já com três aninhos Eu acho Dois, três aninhos Ela brincava muito Com um amiguinho Um amiguinho espiritual E como a mãe era espírita Ela levava aquilo Com muita naturalidade E aí Um belo dia A menina Estava aos prantos Chorando Mas minha filha O que houve? O meu amiguinho Foi embora Mas como que ele foi embora? Ele disse que foi lá Para o céu Mas que ele vai voltar Que ele vai ser meu irmão Ele vai entrar na tua barriga Mãe Mas eu já estou com saudade dele Mas ele vai voltar Mãe chorava Ela com maior dificuldade Para engravidar Engravidou Nasceu o menino O coleguinha Olha que coisa interessante Né? Então existe sim Uma programação E como existe? Não existe bagunça não Tá gente? Mas tia E aquele caso Daquela pessoa Outro foi para o Forró Bodó E ali ficou Que o pessoal diz ficar Ficou E dessa ficada Surgiu uma gravidez Você não vai me dizer Que Deus programou isso Mas eles estão submetidos A uma lei Que rege o universo Então se a mulher Está ovulando E se ali Naquela noite Ou dois, três dias depois Que não acontece na hora Nós sabemos Há um espermatozoide Há uma fecundação E vai haver uma reencarnação Quem vai reencarnar? Espíritos que estão vinculados Com aquele casal Ou um ou outro E que E é da lei Porque Os espíritos perversos Espíritos viciosos Como nós Também precisam reencarnar Então a própria lei Atua Então essa não é Essa reencarnação Não é uma programação Que passa por isso aqui Que a gente está estudando Tá bom? Porque não estava programado Fulano vai sair hoje Vai encontrar com cicrano E ali não Nós temos livre-arbítrio É igual quando a gente diz assim Olha, você vai reencarnar Com uma doença crônica Então a programação A expiação É a doença Agora não ter um tratamento adequado Isso não é mais expiação Isso é requinte de crueldade Dos terrícolas A pessoa vem pra expiar E a gente ainda joga a pessoa no chão E pisa no pescoço Isso não é programação divina Você vai nascer Com essa enfermidade Você não vai ter tratamento médico O processo de expiação É pra justamente Sensibilizar o nosso coração De quem está em torno Não é pra eu dizer Tá expiando, te vira Não É pra justamente Eu na condição de Sirineu Me sensibilizar e ajudar Então o requinte de crueldade É do terrícola Não é de Deus Ficou claro? Dá pra ir mais um pouquinho? Sim Só pra finalizar? Então ele diz assim E pode informar-me ainda A média do tempo Conferir da minha forma física futura? Redargui o meu novo companheiro contente Manassés Quanto tempo? 70 anos No mínimo No mínimo O outro fixou uma expressão de reconhecimento Enquanto Manassés Continuou Condere a graça recebida, Silvério E depois de tomar-lhe A posse do plano físico Não volte aqui antes dos 70 Trate de aproveitar a oportunidade Todos os seus amigos Espero que você volte mais tarde A nossa colônia Na gloriosa condição De um completista Cenas do próximo capítulo Vai, mas não erra não Não vem antes da hora Não arrume encrenca Nós vamos estar aqui torcendo Por você Eu digo a mesma forma Gente, quantos amigos não ficaram no mundo espiritual Estão torcendo para que... Fale, minha filha Cenas do próximo capítulo Nós vamos aprofundar Se você chegou até o final Deixa seu comentário É muito importante a gente poder ler o teu comentário Não esqueça de curtir Para que possa divulgar a página Dar o seu like E se possível Faça a sua inscrição no nosso canal E toca o sininho Porque quando você toca o sininho O YouTube avisa para você Quando o EOS publicar um novo estudo Então, receba um grande abraço Da família EOS Manaus Antes de orarmos em agradecimento Vamos ouvir algumas considerações da tia Que destacamos neste estudo Para a reflexão dos ensinamentos Vamos aos destaques da tia? É divino O que nos falta é entender Que é divino E que merece todo o respeito A sujeira não está no sexo Está na mente Está na forma Está na conduta Está na falta de respeito Mas não no sexo Deus não é Cada um nasce no corpo Que precisa para a sua evolução Deus não nos pergunta Qual o corpo que você prefere? Você precisa Seu processo de evolução Reencarnar no corpo X Não está errado Não está errado Está certo Eu posso não concordar Mas isso não quer dizer que está errado Então, isso é uma encarnação Nos é avisado Nos é dito Que nós devemos fazer Aí chega aqui E a gente se distrair A gente se distrair A gente se distrair Tia, como é que eu posso saber O que eu vim fazer? É fácil Se tornar um ser humano melhor Essa é a nossa maior missão É sairmos daqui melhor do que chegamos Menos egoístas Menos vaidosos Menos orgulhosos Menos presunçosos Mais amorosos Nos órgãos genitais Emitem tanta luz E aí o Alexandre Sabe por quê? Porque é exatamente aí O portal de entrada É divino o sexo Quando se respeita Então o esquecimento É uma benção O esquecimento É um ato de extremo amor de Deus Vá, minha filha Recomece de novo Você não vai lembrar de nada E ninguém vai lembrar a tua história Assim Concluindo o nosso estudo de hoje E agradecendo o nosso Mestre Jesus Por mais este momento de aprendizado Vamos orar? Podemos agradecer ao nosso Senhor Jesus Por mais uma oportunidade De estudo E de trabalho Não é verdade? Obrigada Tarcísio Obrigada meu amigo Augusto Então vamos envolver a nossa irmã Francisca Para ela conduzir a nossa oração Senhor Jesus Se agradecemos Senhor Por esta oportunidade De refletirmos todos Esses ensinamentos E elucidar todas as nossas dúvidas Com relação A nossa reencarnação Que muitas vezes Nós não aceitamos Determinadas situações Em nossas vidas E ficamos nos lamentando Achando que fomos castigados Por Deus Por Deus E com esses ensinamentos Senhor Nós agradecemos Essa oportunidade De nossos estudos Para que não blasfememos E aceitemos Todas as As nossas provas E as nossas expiações Senhor Te agradecemos Por todos Esses ensinamentos Hoje E sempre E que Retornemos Aos nossos lares Com O coração Cheio De Dessa compreensão Te agradecemos Senhor Hoje E sempre Que assim seja Que assim seja Legenda Adriana Zanotto